Música Olha, hoje eu estou aqui, querida, pra dar um recado de vez Pra essas recalcar, essas rapariga, essas putas, essas quenga, essas lascadas, querida Que não tem o que fazer, que vai falar da Anitta Olha, meu bem, olha, meu amor, você tá bem, meu amor? Porque eu acho que isso é recalque, querida Você já tomou, gata, a sua vacina anti-recalque? Que eu acho que tá atrasada, né, meu amor? Né, porque não tem cabimento a coisa dessa Todo dia eu vejo tais no Twitter Falando mal da Anitta, a Anitta é isso, a Anitta é aquilo Meu amor, vá tomar no cu, vá tomar no olho do seu brioche Vá se fuder, viu, gata? Porque não tem cabimento isso, não Tô transformada, tô revoltada E eu sou fã da Anitta Tô fã da Anitta assumida A Anitta é minha amiga, querida Eu troco a semestre com ela todo dia, viu, querida? Morra de inveja, porque todos queriam estar no meu canto, querida Todas queriam estar no canto da Anitta, querida Agora vocês que não tem o que fazer E são invejosos, né, querida? O sucesso é a lei Porque a Anitta sambou e humilhou todo mundo Me diga qual foi a cantora brasileira Que conseguiu mais de 60 milhões de acessos Com um videoclipe no YouTube Me diga qual foi essa quenga que conseguiu Passar da Anitta Meu amor, nenhuma, meu amor Isso tudo é recalque Porque a Anitta sambou A Anitta mudou o mundo do funk A Anitta barbarizou Porque antes o funk era muito preconceituoso Todo mundo falava do funk é bacharia A Anitta provou Mostrou para todos vocês que o funk não é bacharia O funk pode ser muito bem apreciado sem ter bacharia, querida Morra de inveja, viu, porque a Anitta mudou tudo A Anitta revolucionou E eu quero saber esses recalcados Porque antes, quando a Anitta lançou o hino, né Porque é o hino, todo mundo canta Todo mundo é poderosa Quando a Anitta lançou o Chor das Poderosas Os viadinhos, essas quenga Essas raparigas, esses viados Esses fudidos que hoje estão falando Esses fudidos que hoje estão falando Da Anitta, esclambando Ralava o cu, a buceta, o lãe E o brioche E o oi da goiaba Na boate E ia descer até o chão Lançando o Chor das Poderosas Não pode, os viados não podem ouvir Prepara que já é tudo preparado Porque não tem gabimento Aí agora, bicha Vem falar da Anitta agora Só porque ela rebolou a latinha naquele cachorro Meu amor, melhore, viu, meu amor Porque eu tenho certeza Se fosse uma americana A Beyoncé, a Madonna, a Lady Gaga, a Bridget Ou até mesmo a Jansha Biba Que levou uma garrafada Todo mundo ia favorecer Eita, ela fechou Arrasou na resposta Não sei o que, meu amor Meu amor, ela sambou Tem que responder mesmo, querida Ninguém vai aguentar a latinha, meu amor De graça na cara não, querida A Anitta sambou Aí é depois desse negócio da latinha Que você vem tirar onda com ela, querida A Anitta fecha Enquanto você tá falando, gata dela Enquanto você recalta Ela tá lá fazendo show dela, querida Fechando Cada dia ela cresce E o dinheirinho no bolso, querida Você tá com inveja Porque quem tem dinheiro, meu amor Tem dinheiro, querida O clipe dela é zen Sambou na casa Você viu o bof, escândalo, amigo? Você viu o bof da Anitta? É bárbara, querida É lindo Você tá com inveja, querida Porque ela samba, querida Olha Beijo no ombro para os recalcados Porque eu tenho nojo de gente recalcada Porque não tem talento Não tem nada Ele só sabe criticar Vai tomar no cu Vai tomar no cu quem fala da Anitta A Anitta, meu amor Bem a Anitta Eu acho engraçado O Justin Bieber por ser americano Levou uma garrafada Aí saiu do show Todo mundo foi pro lado dele Ai, não sei o que Tadinho do bichinho Aí a Anitta A Anitta Só porque é brasileira É maiada desse jeito, meu amor O Justin Bieber é coitadinho Por ser americano Todo mundo é favor E a Anitta Porque é brasileira É puta Meu amor Melhor A Anitta é diva, querida E ela sambou A Anitta levou a latinha Sambou Escrombou Fechou com a cara daquele fã, meu amor E ainda continuou O show dela Terminou o show dela Ela foi profissional Ela é profissional É o que falta Nesses artistas A Anitta é profissional, querida Uma ibope, meu amor É uma ibope Tá, meu bem Melhor Viu, querida E eu quero Hoje eu quero que todo mundo Vá tomar no cu Quem fala da Anitta Vá se lascar Vá se fuder Querida Porque eu tô pouco Me lixando Eu não dou nem meu cu Pra cheirar Porque não é rosa Porque eu fico morta Na paçoca Com tanto recalque Viu, querida Olha recalque Querida Quem é você Na fila do pão Pra falar da Anitta Quem é você Na noite, meu amor Quem é Eu tenho nojo Da mídia brasileira Tenho nojo Da mídia Que não pode ver Ninguém que quer queimar Meu amor Vocês podem fazer Tudo que quiser, querida Mas nunca vai mudar O que eu penso Pela Anitta Tá, meu amor Nunca vai mudar Viu, querida E eu quero falar também Um recado Pra essas fanquiras Que estavam espalhando Um vídeo Da Anitta beijando Um monte de imagens Meu amor A Anitta é fina A Anitta jamais faria aquilo Viu, querida E essas fotos Eu também te fico falando Que é da Anitta A Anitta samba, querida E se for ela Nas fotos Ela é gostosa E bonita Coisas que vocês não são Vocês podem ter dinheiro Pode ter tudo Mas Bonita, querida A beleza, meu amor Vem de beijo Viu, querida Beijo no ombro Olha, eu sei Que o sol nasceu Pra todos, querida Mas cada um Tem sua intensidade Viu, querida E a Anitta humilha Ela tem a intensidade dela Viu, querida Olha Beijo no ombro Viu Para o seu recalque Vão tomar no olho da goaba Olho da goaba Todos recalcaram Viu Esses rater Esses rater Filha de uma puta Tchau